Posso trincar tu, posso gachar tu, tem que descer Na olaria de Deus, pra ser vaso, tem que ser barco, tem que descer Na olaria de Deus, quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou mais trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou mais trabalhar Tem vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tem vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tem vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou mais trabalhar Mais a casa do oleiro, deixa Deus te 인wie Tchau, comenta, vem da olaria de Jeová E 말고 aonde me dá por ver todos os sentidos Tchau, comenta, vem da olaria de Jeová E後a da Anita, vem da olaria de Jeová